Ainda sobre esse caso de Arasatuba, quem já vem chegando ao vivo comigo agora é a minha querida Day Oliveira. Pode colocar a Day aqui pra mim, por favor. Day, primeiramente, bom dia, bem-vinda ao TVC Agora. A gente vai atualizar a situação lá de Arasatuba, porque a Day, ela já vem vindo, trazendo, então, informações atualizadas, né, minha querida? Bom dia. Olá, Rude, bom dia, bom dia a todos na audiência do TVC Agora, através das redes sociais, TVCHD, canal 13.1 e também pela Cultura FM. Rude, ao conversar com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, ele confirmou, né, que o cerco continua montado na divisa do Estado entre Mato Grosso do Sul e o Estado de São Paulo. Viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e também da Polícia Rodoviária Federal estão posicionadas, tanto na BR-262 quanto na BR-158, para verificar, monitorar esta possibilidade da fuga dos assaltantes ali em Arasatuba. Esta situação vai permanecer até que seja necessário, né, segundo o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, há informações de que os criminosos, os assaltantes, continuam na região ali do Estado de São Paulo. Nós temos também uma informação da possibilidade dos fuzis, né, terem passado aqui por Três Lagoas, né, então existe a possibilidade de Mato Grosso do Sul ter sido a rota de fuga para a passagem dos fuzis que foi utilizado para o assalto às agências bancárias ali da cidade de Arasatuba. Mude, uma situação crítica, ainda pelo menos 14 explosivos espalhados pela cidade, cada um está sendo desarmado, desativado à medida do possível com muita cautela, porque eles acionam somente pela aproximação, então a cidade continua caótica, os moradores cautelosos, moradores de Três Lagoas também devem se manter cautelosos, porque uma situação como essa, a gente sabe que a fuga pode acontecer de diversas formas, então se houver qualquer suspeita, pode entrar em contato através do 190 ali, no acionário 2º do Batalhão da Polícia Militar, se houver, claro, algum tipo de suspeita. Muitos mortos, né, feridos, pessoas feridas, inclusive, então a situação é essa. Como eu disse, o cerco continua na divisa aqui entre o Estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo e também nas outras BRs, enquanto houver necessidade. Eu entrei em contato com a Polícia Rodoviária Federal para saber se há uma confirmação, se os fuzis realmente passaram por aqui para chegarem até Arassatuba, né, na utilização daquele assalto. Então, estou aguardando essa informação. Qualquer novidade, eu retorno ao vivo para atualizar durante o programa TVC Agora. Rúdi? Dai, dai, calma aí, fica aqui comigo, porque uma informação importante a Dai acabou de trazer. Porque é o seguinte, a gente sabe que esse é um mal que nos assola há muito tempo, que no Pato Grosso do Sul acaba sendo rota de traficantes de drogas e traficantes de armas. Muitas vezes essas armas acabam atravessando a fronteira seca, vindo do Paraguai para cá, passando pelo nosso Estado e daqui acaba sendo distribuído. E olha só como o setor de inteligência da Polícia já está trabalhando com a possibilidade desses fuzis utilizados no ataque em Arassatuba, essas agências de Arassatuba, terem passado pelo nosso Estado e muito mais ainda, pela nossa cidade, aqui por Três Lagoas. Porque há uma possibilidade desses fuzis, dessas armas, desse armamento todo, ter vindo do Paraguai para o Brasil e aí não tem jeito. Com certeza deve ter passado aqui por Três Lagoas. Agora, Dai, deixa eu aproveitar que você está ao vivo e você também está em cima desse caso, cobrindo, correndo atrás de informação. E sobre as vítimas, minha querida, o que você tem de informação em relação, principalmente, infelizmente, a gente sabe que dois civis, dois cidadãos lá de Arassatuba acabaram perdendo a vida nesse ataque. Você já tem a identificação deles, a foto, enfim, o que você tem para a gente? Exatamente, Rúdi. Infelizmente, no combate ali, durante o assalto, dois civis morreram. Há conhecimento de que Marcelo, um personal trainer muito conhecido na cidade, morreu por conta dessa troca de tiros, né? A princípio, a informação que nós temos é que ele foi baleado. Então, Marcelo faleceu também por conta desse assalto ali na cidade de Arassatuba. Perdão, não é Marcelo, Márcio Vitor Rosa da Silva é o personal, né? Nós temos a foto do Márcio, a identificação dele. A cidade está em luto, a academia dele, a informação que nós temos aqui, permaneceu fechada ontem e hoje também está fechada por conta do luto em respeito à vida que, infelizmente, foi ceifada desta forma brutal. Temos a informação também de um empresário, dono de um posto de gasolina, que faleceu. E o posto permanece aberto e a informação, Rúdi, é que ele estaria filmando um tiroteio dos assaltantes com a polícia e ele veio a falecer neste momento. Eu vou pedir até para a nossa produção colocar este vídeo na tela, porque nós temos o vídeo do momento em que ele registra o tiroteio e, possivelmente, é baleado. Ô, Fih, peraí que eu vou me dar os seis aí. Peraí, rapaz, Renatinho, vou trocar uma ideia com vocês aí. Não deu muito certo, não. O cara não gostou, não. Eu falei que ia trocar uma ideia com ele. Também quero uma fatia, Fih. Ai! Vamos voltar com a Dai, então. Dai, a gente acabou de mostrar aqui o vídeo, então, do Fernando, né, o empresário, dono desse posto de combustíveis, que acabou sendo... Ele foi assassinado, tá, gente? Não foi bala perdida, não. O Fernando, o empresário lá da cidade de Araçatuba, ele foi assassinado pelos bandidos justamente porque ele estava filmando e ele acabou sendo flagrado pelo bando ali, pelos bandidos, no momento que ele fazia esse registro do ataque do bando em Santa Cidade. Então, ele foi flagrado e acabou sendo assassinado pelos bandidos, correto? Isso, Rúdio. Só corrigindo, o nome do empresário é o Renato Bortolucci. Ele deixa uma esposa, deixa uma filha e uma enteada, perdeu a vida. A informação é que, pouco antes deste vídeo, ele tinha deixado a sua esposa no posto de gasolina, que era dele, ele era o gerente. Então, ao deixar a sua esposa, ele foi filmar um pouco distante ali, porém, como você bem disse, foi assassinado e perdeu a vida de forma tão brutal. Eu tenho alguns conhecidos, conversei com alguns conhecidos lá, a situação, além do medo que continua porque não se sabe onde esses assaltantes se encontram, permanece essa situação de luto por esses dois civis, o Márcio Personal e o empresário Renato Bortolucci, que perdeu a vida desta forma. Tínhamos três mortos, o outro foi um dos assaltantes que perdeu a vida e, além disso, temos cinco pessoas feridas, como você já disse no início do programa, uma pessoa, um jovem de 25 anos, teve os dois pés amputados por conta do explosivo. Chegou muito próximo do explosivo, foi atingido e precisou amputar os dois pés. Rude, as informações sobre este caso são essas. Qualquer novidade, eu volto a acionar você aí do estúdio para atualizar a população a respeito da situação ali em Aracatuba e também aqui em Três Lagoas em relação ao monitoramento da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Volto com você aí no estúdio. Day, muito obrigado. Fica tranquila que você tem prioridade total. Qualquer atualização, qualquer novidade, é só chamar. Obrigado. Obrigado.